A gente tá onde? Em São Pedro, gente Num lugar incrível Uma obra-prima do Senhor Jesus Né, Edson? Coisa mais linda de Deus mesmo Hoje é que dia? Fala hoje, que dia é hoje? Hoje é segunda-feira Nós viemos aqui em São Pedro pra almoçar Mas tá tudo fechado, porque é segunda, né? Mas aí a gente veio aqui, é onde o pessoal Salta os paraquedas, né? Coisa mais linda do mundo Olha lá, galera, tem um paraquedas lá, né? E a gente tá aqui exatamente na rampa Que a galera pula Que a galera sobe, né? Na verdade E o rapaz aqui, ó, tá preparando o paraquedas Ele autorizou filmar, galera E ele vai subir, então assim, a gente teve um presente De ver ele subindo A gente nem ia vir aqui, né, amor? Aí do lado eu resolvi vir aqui e dar um pulo Então a galera aí do EDSS, acho que merece um like Aí, dá um like, clica no sininho Se inscreve no canal aí, que merece, hein, galera? Esse vídeo merece, a gente vai pegar ele subindo aqui Ele tava me passando Que tem que ter vento, né? Quem voa de paraquedas sabe que tem que ter vento Mas a gente vai pegar esse voo aí Pô, põe aí que vai ser top! O piloto já tá preparando tudo ali E a bolsa dele, né? É, eu não sei se é pra voo duplo Ele já tá preparando ali Ou é paraquedas reserva, tá? E aqui o paraquedas dele já tá esticado Pra ele puxar, pra fazer ele abrir ali E eu peguei o telefone do instrutor aqui Então se alguém se interessar em fazer voo Vou tá deixando o telefone do instrutor aqui Tá bom, galera? Galera, ó O piloto já tá aqui preparado Olha as traias Isso aqui é o que atrás? É outro paraquedas? Não, aí é uma selete O que que é isso? É uma selete, é a cadeirinha Ah! Paraquedas reserva tá aqui, ó Aqui é o paraquedas reserva Ah, então tem que andar com reserva, né? Tem que andar com reserva Andar não, voar É, voar Voar com reserva Ali é tipo um airbag Ah, é, cara? Que legal O carro não tem um airbag? É Você quer usar o airbag do carro? Não, ninguém quer, mas... Não, mas tem que tá lá Mas se acontecer alguma coisa Só de encostar Ele abre sozinho Ou você puxa? Ele tem que puxar Ele puxa Ah, que legal Ou seja, tem que ter toda uma segurança, né? Não é só... Então é isso, galera A gente... Às vezes quem não entende Ele acha que não tem segurança Mas tem segurança sim, né? É uma responsabilidade gigante E, galera Eu e a Evelyn A gente vai se programar Fazer um voo duplo com ele aqui, ó Né? Com o instrutor É, com o instrutor Eu vou tá deixando o telefone dele aqui, né? No contato Numa descrição aí Então se você quiser Muitos acham que é loucura Isso aqui, pessoal É muito rigoroso Aprendizado Aí, tá vendo? Nada melhor que o instrutor, né? Falando No mundo da aviação Existe piloto, copiloto e comandante Copiloto vai ligando os instrumentos O piloto vai checando Flap, arerão Ver se tá tudo ok Isso Pra decolar o avião E o comandante de braços cruzados Se eles errar alguma coisa Ele vai corrigir Exatamente São centenas de vidas Que tá ali no avião Exato Aqui o Milton Ele é o comandante Ele é o dono da própria vida dele Ele tá fazendo o checklist ali Ele tem que tá atento A tudo que ele tá fazendo Por quê? É uma responsabilidade Somente dele É a vida dele, né? Sim Então o cheque é muito importante Olha lá Legal isso Legal Confirir tudo Deixar tudo ok Então galera Que eu achei interessante Aqui ó Que eu tô vendo Ele confira todas as cordinhas Aqui ó Esse aqui é o que? Desculpa atrapalhar Ele mede É um vório Ele mede velocidade de vento Não Ele mede a pressão atmosférica Se você bate em uma térmica Se você bate em uma térmica Em uma ascendente Começa a pitar Dizendo que ele tá Em uma bolha de ar quente Porque aí você pega uma térmica, né? Ah, entendi É isso aí Então vamos lá Agora ele não vai simplesmente Puxar e decolar agora Ele vai esperar o melhor momento Para decolar O sol é o nosso combustível Ele aquece todo o vale Vai enchendo uma bexiga Essa bexiga desprende Ah, entendi E a gente tem que decolar E ainda dentro dessa bexiga Que chama térmica Para subir Tá vendo aquela nuvem lá? Sei Aquela branquinha lá, né? Não sei se vai dar para você enxergar O ar quente que desprendeu do solo Lá em cima é gelado Começou a se condensar Criando gota de orvalho Formando a nuvem Ah, então você até se baseia Pela nuvem, né? Tem uma térmica aqui na direita Os urubus Ah, que legal Então quando tem urubu assim Quer dizer que é térmica? O urubu ele tem visão em far vermelha Ele voa só dentro dessas bolhas Olha que legal Olha, muitas coisas aqui Que a gente não sabia, irmão Bem legal Obrigado, viu? E é isso aí Vamos esperar ele agora Vamos ver se a gente vai conseguir pegar ele Tentando subir aqui Hoje não está um dia favorável Por quê? Não está aquele vento, né? Não, não é o vento É tudo tem que estar Moderado Pressão atmosférica Velocidade do vento Hoje a pressão atmosférica Não está Favorável, né? É Você vê que os urubus estão rodando Mas não sobe É, é verdade Se o urubu está rodando E não sobe Imagina Já fica mais difícil, né? Isso Mas é isso Então é um voo mais técnico Olha, galera Ele está orientando O piloto aqui O piloto já voa Mas mesmo assim Ele está orientando A gente está olhando A gente está olhando A bandeira lá embaixo Para ver o vento A gente está ensinar A ser calmo Frio Calculista Não ter ansiedade Isso aqui é uma magia Não é chegar aqui Ele pode Está favorável Para ele decolar Vai decolar Mas não está favorável Para ele descontar no ar Entendeu? É, então Então você tem que ter A sensibilidade A técnica De decolar no momento certo Para pegar o melhor momento Olha lá Subiu Olha lá Uhul Subiu O se manter Se manter Que é tenso Se manter É o brabo Aqui ele está na encosta O vento vem Bate na encosta Não tem para onde ir Sobe Milton A esquerda é sua Volta daí, garoto Ah, ele joga Pegou a descendente Eu falei para ele voltar Ele não voltou Está vendo? É, ele Tem que ter a percepção É, verdade Porque aí ele pode Enroscar na árvore Ele pode enroscar Ele está indo na encosta Mas não é lá Tinha que já ter virado Antes, né? Olha lá Olha lá Conseguiu subir Olha lá, galera Ele faz isso, né? Ele vem num rio largo É Quando começa a estreitar A água não passa mais rápido Então volta daí Esquerda, garoto Esquerda Volta daí Suave Olha lá, muito da hora Suave, garoto É isso aí, galera Estrutor orientando aqui Pelo rádio Mas olha que delícia Aí, garotão lindo Está na bolha Continua 360 Continua 360, Suave Top, hein? Dá um 360 para a esquerda Agora Esquerda, esquerda Corpo Colando para a esquerda Suave Aí já pegou uma bolha Pegou uma térmica Aí ele vai subindo Aí já vai subindo Aí é a parte boa Do negócio A live Imagina a visão Direita de novo 360 para a direita Olha o Zorubu Embaixo aí Acompanha os mestres É engraçado, né? O Zorubu é uma Legal, cara Redonda Exatamente Vem na direção Vem aqui Vem na direção Vem na proa aqui Da rampa de novo Da decolagem Mais suave Você vai balançando Muita vela É, filho É um treinamento Ele na verdade Ele vai pousar aqui? Eu acho que não Geralmente eles pousam lá embaixo Mas não sei se ele vai pousar aqui Pousou lá embaixo Lá embaixo, né? É só um treinamento isso? É, na verdade O cara já voa Mas ele está orientando Melhor voo, né? Voar é fácil demais Não, hein? Ele agora está tentando Se manter no alto Por muito tempo Eu já fiquei 6 horas e 20 Voando Rapaz Meu Deus do céu Eu estou em segundo lugar No recorde medial Do Santos de Duque Já saí daqui Pouso de perto de Barretes 164 quilômetros voando Decolou daqui Onde ele está lá Dá um giro para a esquerda agora Corpo comando para a esquerda Está ouvindo a voz do Orientador aqui Orientador está Olha lá que top, ó Vou tentar pegar outra bolinha Ali está bonita a visão, hein? Ó Olha o urubu lá na granja, Milton Olha lá, olho de águia O urubu rodando lá na granja Ó Na granja, Milton O urubu rodando Lá na bifurgação Subindo tudo Na bifurgação Mais para a sua esquerda Um pouquinho Ó o urubu embaixo de você aí, garoto É isso, galera Acabamos de mostrar o voo aqui, né? O instrutor Marcos Linhares Como a gente falou Logo logo a gente vai estar voando com ele aqui Se Deus quiser, serve Será que vai ter coragem, né? Ai, Jesus Acho que sim Ele passou segurança Eu acho que sim Eu acho que é sempre Eu acho que é Como vocês viram aí Ele orientou o piloto ali, né? Não é um piloto tão experiente Porém, é o que você falou Ele está pegando a mãe É legal O passarinho quando começa a voar, pessoal Ele fica pulando de galho em galho E a mãe sempre vigiando o passarinho É isso mesmo É o que ele faz Empedando, está criando pena É isso mesmo Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Aproveita, dê o like Clica no sininho Manda esse vídeo para o amigo Lembra o seguinte Vou estar deixando o contato dele aqui Escola de voo livre amantes do ar Está aí, está vendo? Escola de voo livre amantes do ar Se você curte esse tipo de hobby Pega o telefone na descrição Bora para São Pedro E fala com ele Vem para São Pedro Vem essa paisagem Ruizinha aqui, viu? E eu fiquei impressionada Porque ele falou que já voou mais seis horas Eu fiquei Direto Quem voa sabe, né? Que é possível Quem voa aí sabe E vai longe É isso aí O recorde mundial era do Brasil 584 quilômetros Meu Deus do céu Aí um americano bateu, acho que fez 586 Mas mesmo assim, né? É muitos quilômetros É, decolaram do Rio Grande do Norte Se eu não me engano Atravessaram o Ceará E pousaram no Piauí É de térmica em térmica, né? Isso, pegando as correntes de ar quente Então é isso Obrigado E até o próximo vídeo, galera Tchau Tchau Show